Olá, bom dia. Brasil vai conceder visto humanitário para refugiados ucranianos por seis meses. Caderneta do raro. Governo federal lança documento único para pacientes e familiares de pessoas com doenças raras. Cidadania. Projeto Ilumina Pantanal leva energia elétrica e mais qualidade de vida a produtores ribeirinhos e comunidades indígenas. Hoje é sexta-feira, 4 de março de 2022. O Brasil em dia já está no ar. Oito horas da manhã estamos ao vivo também pelas redes sociais. O Brasil vai conceder visto de caráter humanitário aos refugiados do conflito na Ucrânia. O repórter Glauco de Queiroz tem mais informações para a gente ao vivo. Olá, Glauco. Bom dia. Olá, bom dia, Luciana. Bom dia a todos. O visto terá validade de seis meses. E uma portaria sobre esse assunto foi publicada em edição do Diário Oficial da União de ontem. Os ucranianos interessados devem procurar o Ministério da Justiça e Segurança Pública e apresentar um documento de viagem válida e também um atestado de antecedentes criminais expedidos pela Ucrânia ou por outro país. Essa providência não invibializa outra possível medida que pode vir a ser adotada pelo governo brasileiro em benefício dessas pessoas. Ainda segundo a portaria, o portador do visto terá 90 dias a partir da entrada em território nacional para se registrar em uma das unidades da Polícia Federal. Feito isso, ele vai poder requerer também a residência temporária com validade de dois anos. A regra vale para ucranianos que entrarem no Brasil até o dia 31 de agosto deste ano. E de acordo com o alto comissionário das Nações Unidas para Refugiados, cerca de um milhão de ucranianos já deixaram o país desde o início da invasão russa, o equivalente a 2% da população. Luciana. Ok, Glauco, obrigada pelas informações. E brasileiros que conseguem sair da Ucrânia estão sendo recebidos por representantes do Ministério das Relações Exteriores em Varsóvia, capital da Polônia, e em Sirete, na Romênia. Os servidores fazem parte da Força-Tarefa de Resgate e Repatriação de Brasileiros. O Itamaraty divulgou um vídeo de brasileiros que conseguiram chegar em Varsóvia, capital da Polônia, após fugirem da Ucrânia por causa do conflito com a Rússia. Nós somos os brasileiros Patrícia Gomes Hispano, Alzira Fernanda Braga e Leandro Braga Gomes. Nós viemos buscar nossa neném Giovana, foram momentos difíceis, momentos que eu achei que eu não fosse conseguir chegar, mas graças a Deus a gente está aqui. Queria agradecer a equipe de vocês por estar nos recebendo aqui e ajudando a nos levar para casa. O Ministério das Relações Exteriores informou que organizou um posto avançado na cidade romena de Sirete, na fronteira com a Ucrânia, para acolher brasileiros que fogem do conflito. Trata-se de um trabalho absolutamente minucioso em que procuramos identificar cada brasileiro que receberão um tratamento casuístico e individual, para que nós possamos encontrar a melhor maneira de repatriá-los e ou auxiliá-los nessa ex-filtração do território ucraniano. E a Força Aérea Brasileira informou que vai enviar na próxima segunda-feira uma aeronave KC 390 Millennium para resgatar os brasileiros que estão na capital polonesa. No voo de ida, 11 toneladas e meia de material e ajuda humanitária serão enviados aos brasileiros que fugiram da Ucrânia. Um documento único que reúne informações para familiares e pacientes com doenças raras. A caderneta do Raro foi lançada nesta quinta-feira pelo Ministério da Saúde. A ideia é melhorar a qualidade de vida dessa população, fortalecendo iniciativas de apoio. A caderneta vai registrar informações importantes para o acompanhamento de pessoas com doenças raras, como o primeiro atendimento, o diagnóstico e o registro de serviços médicos e de educação. É uma forma de se acompanhar o problema, de se dar informações acerca das doenças raras e de facilitar o acesso das pessoas através do preenchimento adequado da caderneta, na atenção primária saúde e onde acontece o atendimento. O documento traz ainda informações sobre o tratamento adequado das doenças, principais sinais de alerta e sintomas, direitos e deveres dos raros, informações sobre alimentação saudável, vacinas, saúde bucal e marcos do desenvolvimento, além de dicas para que os pacientes tenham maior qualidade de vida. A Elineuda descobriu aos 34 anos que tem insuficiência adrenal secundária, uma alteração que resulta em menos cortisol que o necessário para o funcionamento do corpo. Os dois filhos de 12 e 14 anos também nasceram com a doença. Ela falou sobre a importância de um documento único que reúna todas as informações sobre o paciente. Eu acredito que é um avanço para a gente porque nós precisamos de visibilidade, a gente precisa de políticas públicas que atendam as nossas necessidades. O governo federal também anunciou nesta quinta-feira a linha de cuidado para pessoas com condições raras. É um instrumento de apoio às redes de atenção à saúde, que estabelece as intervenções a serem realizadas em cada ponto de atenção, seja na promoção, prevenção, tratamento, reabilitação ou nos cuidados continuados. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, destacou a importância da participação de todos no cuidado às pessoas com doenças raras. Sou grata a todos os ministros por entenderem que esse tema é transversal e que necessitamos de cooperação, políticas públicas e inovação para oferecermos uma melhor qualidade de vida aos nossos raros brasileiros. Nesse momento, meus cumprimentos a todos que estão nesse projeto, que colaboram com os seus semelhantes na busca de conforto, paz, tranquilidade e esperança. E o presidente Jair Bolsonaro sancionou um projeto de lei de conversão que amplia a cobertura de novos tratamentos pelos planos de saúde, entre eles o fornecimento de medicamentos contra o câncer de uso oral e domiciliar. A medida possibilita aos pacientes a continuidade do tratamento em casa, sem a necessidade de internação hospitalar. O feriado de carnaval deste ano teve mais ações educativas e fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal, mas acidentes e infrações nas estradas aumentaram em relação ao ano passado, números que revelam imprudência dos condutores. Durante os seis dias de operação carnaval, a Polícia Rodoviária Federal emitiu 77.832 autos de infração ao longo dos 75 mil quilômetros de rodovias federais em todo o país. A cada 31 testes de bafômetro realizados, um motorista foi pego dirigindo sob o efeito de álcool. O resultado? 2.554 autos de infração emitidos, 225% a mais que o número de autos por alcoolemia emitidos ano passado. 215 motoristas foram presos por embriaguez ao volante. Também foram emitidos 8.296 autos de infração relacionados ao uso do cinto de segurança, e 10.921 autos de infração por ultrapassagem indevida. Para as próximas operações, apesar de termos o encerramento da Operação Rodovida no próximo domingo, a atuação da Polícia Rodoviária Federal no que se refere à segurança viária, ela é diuturna, ela não para, então nós temos um planejamento vivo que se movimenta e faz adequações ao longo dos problemas que nós vamos identificando com a cada balanço de operação e análise de dados que a gente faz. No primeiro carnaval, com medidas restritivas mais leves, por conta da pandemia de coronavírus, foram registrados 330 acidentes graves em rodovias, um aumento de 16% em relação ao ano passado. 106 pessoas perderam a vida nas estradas durante este carnaval, 18% a mais que em 2021. O problema que acontece na segurança viária, nas rodovias, é o que? Locais que normalmente a gente resiste o maior número de acidentes graves. Então, nesses locais, a polícia tem toda uma estratégia para reduzir o nível de gravidade desses acidentes. O Banco Central criou um novo site para fazer a consulta ao dinheiro esquecido em bancos e instituições financeiras. O acesso vai estar disponível a partir do dia 7 de março, segunda-feira. Desde que esse crédito foi anunciado em 14 de fevereiro, mais de 105 milhões de pessoas consultaram o sistema Valores a Receber. O novo site do Banco Central já está disponível para consultas. Desde 14 de fevereiro, quando o banco anunciou o dinheiro esquecido, mais de 105 milhões de pessoas tiveram acesso ao sistema. É o caso deste morador de Rio Branco, no Acre. E o que eu pretendo fazer com o dinheiro? Dependendo do valor. É comprar mantimentos para casa, comprar alimentos. O Banco Central estima que há cerca de 4 bilhões de reais em valores deixados em contas nas instituições financeiras nessa primeira etapa, com um total de 28 milhões de pessoas e empresas para receber o crédito. Para consultar, basta acessar o site valoresareceber.bcb.gov.br. É necessário ter em mãos o CPF, no caso das pessoas físicas, ou o CNPJ, no caso das empresas. A página vai informar uma data para consultar os valores. Na data informada, é preciso entrar novamente na página de valores a receber e fazer o login gov.br, se não tiver, para acessar o sistema. Ao consultar o valor, será possível solicitar a transferência. O dinheiro poderá ser creditado em conta corrente ou em conta PIX. O Banco Central faz um alerta aos cidadãos que o único canal é o site indicado para o resgate dos valores. Levar energia elétrica e mais qualidade de vida a produtores, ribeirinhos e comunidades indígenas que vivem no Pantanal Sul-Mato Grossense. Esse é o objetivo do Ilumina Pantanal, projeto que já beneficiou mais de 2 mil famílias na região. Pela primeira vez, o freezer do João funciona sem uso de gerador. Isso porque agora, toda a casa recebe energia de fonte limpa e sustentável por meio de sistemas fotovoltaicos, que são placas solares que transformam o calor do sol em eletricidade. Baterias de última geração armazenam essa energia, o que permite a disponibilidade de luz de forma ininterrupta o ano inteiro. Ao falar da nova realidade, João se emociona. A dificuldade que a gente tem aqui, é difícil. Hoje em dia a gente tem um... Assim, nem sei nem como explicar assim, eu fico até sem palavras de falar assim. Mais qualidade de vida também para o cacique Osvaldo, que acredita que a chegada da energia vai melhorar as coisas na região. Vai facilitar melhor, vai ficar a vida mesmo das pessoas, vai melhorar muito, né? Vai poder guardar o seu alimento nos friosos, nas suas geladeiras. A instalação das placas solares faz parte do projeto Ilumina Pantanal, que já beneficiou famílias dos municípios de Corumbá, Aquidauana, Coxim, Ladário, Porto Murtinho, Rio Verde e Miranda. O programa foi criado levando em conta a preservação do meio ambiente. O programa Ilumina Pantanal beneficiou ao todo 2.167 unidades consumidoras, de ribeirinhos, produtores locais e comunidades indígenas, sendo 77 famílias atendidas por rede de distribuição convencional e 2.090 atendidas por meio de um kit de geração de energia solar. O Ilumina Pantanal foi desenvolvido pela Energiza, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica e o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Depois de já tirar do escuro mais de 2.000 famílias, o projeto vai continuar em toda a região. Só saímos do Pantanal quando todos estiverem ligados. E o projeto Ilumina nunca acaba, porque a gente termina a fase de instalação e inicia-se a fase de manutenção. Então, se chega uma casa nova, daqui a seis meses, que não existia, a gente tem a obrigação e o compromisso de atendê-los. E assim, aos poucos, coisas simples, como tomar uma água gelada, deixa de ser sonho e passa a ser realidade. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Para você, um ótimo fim de semana. Tchau, tchau. E aí E aí